Música Ai ai, que treino que eu faço hoje aqui, que vídeo que eu gravo, eu não sei, meu Deus! Já foi treino com o Goku já, desafio com o Goku, Dragon Ball, fiz um monte de vídeo da hora aqui Será que tem mais algum, mano? Pera aí, que barulho é esse? Por acaso acham que vou perdoá-los, eu... Meu Deus, o Freeza! O que há com você? Não se mexa, não vê que vou matá-lo! Ah, é de mais de oito mil! Mais de oito mil! Música 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 Música